Fala aí amigo ligado no Toque Passa, estamos de volta aqui sexta-feira, é dia de NFL no Toque Passa logo pelas manhãs, segunda, quarta e sexta, é dia de falar de futebol americano, das novidades da Bola Val e também seguir o nosso Mock Draft, hoje as escolhas entre a 18 e também a 22, na segunda-feira uma novidade, então fica ligado, dá aquela curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado e agora roda a vinheta. Vou começar anunciando que segunda-feira tem convidado especial, um vídeo mais longo aqui, o nosso vídeo da NFL será uma entrevista com o Cairo Santos, muito legal o bate-papo que eu fiz com o Cairo, cerca de meia hora, uma conversa interessante, fala da carreira dele, desses altos e baixos, desse momento, contrato renovado lá com a equipe do Chicago Bears, tem uma nova casa o Cairo Santos, então a gente fala disso aí, fala de NFL no Brasil, fala de muita coisa, fica ligado no Toque Passa, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação assim que esse vídeo for ao ar. Vamos comentar as notícias dessa semana, vou começar com o Jadavian Clowney que assinou com o Cleveland Browns, é uma novela, o Jadavian Clowney era um dos grandes nomes da free agency que estava ainda disponível no mercado e assina com os Browns, interessante, no papel é lindo, Miles Garrett de um lado, Clowney do outro, dá trabalho para caramba para os quarterbacks adversários, porém, eu tenho minhas dúvidas com relação ao Clowney, porque a gente está esperando muita coisa dele desde que ele foi draftado, é um cara que produz, não traz números espetaculares, mas é um cara que, de fato, o desempenho dele dentro de campo é bom, mas a questão física é o que me preocupa, a gente pode ter um time maravilhoso por três semanas, aí o Clowney se machuca, fica fora da temporada, ou então fica indo e voltando e não joga, vamos torcer para que ele, de fato, consiga ter a situação física dele muito boa, para que a gente tenha aí, é bonito ver, o Clowney é um cara que tinha uma expectativa lá altíssima quando ele foi draftado e pode reproduzir muito bem ao lado do Miles Garrett, dando esse time dos Browns um passo além, acho que o time dos Browns vem forte nessa temporada, foi playoff essa temporada passada, ganhou uma partida e agora já é hora de sonhar um pouquinho mais alto, de pensar em final de conferência, de pensar em dar esse passo além, tem talento, tem elenco para isso, mas a AFC está bem complicada, mais uma vez. Outra notícia é com relação ao Pro Day do Justin Fields, ele enfim fez aquele outro Pro Day, outra vez ele foi no mesmo dia de Alabama e aí teve a concorrência com o Mac Jones, o Shanahan foi lá, agora o Shanahan foi até o Justin Fields, viu, conversou com o Fields, vai mudar? Não sei, porque eu acho que, insisto, os 49ers não pagaram tudo que pagaram para subir na 3 sem saber quem iam pegar, eles sabiam muito bem desde o começo. O que pode dar uma dica é que o Belachick não foi, os Petros falaram quem iam, o Belachick não foi, será que o Belachick sabe alguma coisa, não vai estar disponível no mercado mesmo? Ou então ele simplesmente sabe o que fazer, não adianta ver Pro Day, Pro Day, eu já falei aqui, não muda nada, você avaliou o cara durante a temporada, Pro Day é muito bom para jogadores de defesa, alguns caras que vão sair no segundo, no terceiro dia e não aqueles que são os Astros, esse todo mundo já viu, esse todo mundo tem vídeo e está cansado de ver o que ele pode fazer em situação de jogo e não num ambiente controlado que é o Pro Day. Mais uma notícia aqui para a gente passar é que a NFL acertou 3 patrocinadores envolvidos com apostas, a NFL viu que todo mundo ganhava dinheiro com apostas envolvendo o futebol americano, menos ela e agora isso significa mais dinheiro em caixa, tem que abrir os olhos apenas para não deixar jogador ter relação com aposta porque vai dar trabalho, eu sei que a NFL é uma fonte de dinheiro, a aposta está aí, não tem como evitar, mas tem que abrir os olhos, não pode fazer vistas grossas para relacionamento de jogadores com sites de apostas. Bom, vamos continuar nosso mock draft aqui, você acompanha aqui em cima, vou colocando os links das primeiras escolhas que a gente já fez, já estamos na escolha 18 que o Miami Dolphins volta para o relógio para escolher, já pegaram o Devonta Smith na escolha que eles tiveram lá na 6, dentro dessa primeira rodada, e agora com a 18 eles vão focar na defesa para mim, eles vão pegar o Gregory Rousseau, que é um Ed de Miami, o cara que fez a carreira dele lá em Miami já vai ficar para jogar no profissional também, o prodeio dele não foi de encher os olhos, ele parecia um pouquinho travado, mas isso que eu falei, o pessoal viu ele em situação de jogo, com treinado, perfeito, e ele combina muito bem velocidade com força, ele fez as 10 jardas em 1.57, um número muito bom, ele é um cara explosivo, de fato para dar trabalho, a equipe dos Dolphins reforça seu ataque, dá a arma para o Tua, e precisa olhar também a defesa, perdeu gente na free agency, e precisa recompor essa defesa, pressionar os quarterbacks rivais. Com a 19 escolha, o Washington Football Team, que ainda não tem nome, o Washington Cubats ainda está disponível, prestem atenção nisso, é, olha, eles tem muita coisa para escolher, é difícil fazer a previsão, porque eles tem muita coisa para resolver, quarterback, linebacker, tight end, é um time que tem, mais ou menos, qualquer pick que eles fizerem, eles estão resolvendo um problema lá em Washington, mas eu acho que eles vão de Christian Darrysall, que é o offensive tackle de Virginia Tech, precisa recompor, é um cara interessante, é um cara para entrar e jogar, essa classe de offensive tackles é muito boa, e eu acho que vai ser a primeira escolha do Ron Rivera reforçar essa linha, dar proteção para o quarterback, dar tempo para o quarterback, e aí você consegue avaliar melhor, seja lá quem seja o quarterback, quem sabe o Heineken tendo essa chance no Washington Football Team. 20ª escolha, Chicago Bears, convite mais uma vez, Cairo Santos vai falar de Chicago Bears na segunda-feira aqui no Toque Passa. Greg Nilsom II, um quarterback de Northwestern, Western, baita talento, é o famoso plug-and-play, para mim é um jogador que está pronto, jogou na universidade, e mostrou muita visão, inteligência, facilidade na leitura do quarterback, eu acho que é um cara que entra para jogar, ser titular já na primeira semana nessa equipe de Chicago, perderam o Kyle Fuller, que foi para os Broncos, precisam recompor a secundária, e aí o Greg Nilsom é um nome que me agrada bastante na escolha número 20. 21, Indianapolis Colts, para mim eles vão do Defensive and Kewit Payet, de Michigan, precisa recompor essa defesa, perderam o Autry, foi lá para os Titans, em volta de divisão, perderam também, aliás não sabem o que vai acontecer com o Justin Houston, que pode assinar a qualquer momento, ele viajou, foi visitar os Ravens, não assinou, então enquanto eu gravo pode ser que ele tenha definido o futuro dele, mas mesmo assim eu acho que vai ser a escolha, um Defensive and de Michigan, o Payet é interessante, é muito bom jogador, velocidade, é um cara bom para chegar e reforçar essa defesa dos Colts, que eu já gosto bastante, por mais que a gente saiba que o ataque precisa de algumas peças também, eu acho que eles vão focar na defesa. E na 22ª escolha, o Tennessee Titans, com o Mike Vrabel tendo o fantasma do Isaiah Wilson do draft passado, ele vai mais uma vez no Offensive Tackle, mais um jogador de Michigan saindo na sequência, o Jalen Mayfield é a minha pick, o Isaiah Wilson é um caso que eu acho absurdo, é difícil repetir, porque o cara acabou com a carreira dele em um ano, ele foi a escolha de primeira rodada no draft, jogou um jogo apenas, foram quatro snaps pela equipe dos Titans, foi trocado para os Dolphins, já foi dispensado por mau comportamento, é um cara que acabou com a carreira dele, sinceridade, com um ano o cara sonhava, faz de tudo para ir para a NFL, um ano ele já destrói tudo. Agora o Mayfield, eu acho que é um cara mais cabeça no lugar, é uma boa proteção, principalmente um ataque interessante, tão poderoso no jogo terrestre, como é a equipe dos Titans. Acho que o Mayfield consegue agregar um pouquinho mais isso daí, pode jogar de right tackle, e ajudar bastante nesse ataque dos Titans. Essas são as minhas escolhas entre a 18 e a 22, a gente volta na semana que vem, não na segunda-feira, segunda-feira é Cairo Santos, mas na quarta e na sexta-feira que vem, a gente completa esse draft, e na quarta-feira, na véspera do draft, a gente vem aqui e repassa algumas picks, vê o que mudou, o que não mudou, e a gente conversa um pouquinho mais. Então fica ligado, anota na agenda, segunda-feira tem Cairo Santos aqui no Toque Passa. Valeu, aquele abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!